Nos últimos 100 anos, a Votorantim teve uma forte atuação social junto às comunidades onde atua. Esse compromisso social vem dos valores da família acionista e hoje é uma prática enraizada em cada uma das nossas empresas. Prática que nasceu com o pioneiro Antônio Pereira Inácio, devido a sua atenção especial à educação. Desde então, a Votorantim construiu diversas escolas e creches para os filhos de seus funcionários e nas comunidades em que opera. Foi também com o Pereira Inácio que começou a ligação da família com a causa da saúde. O apoio a essa causa se iniciou com a construção do Hospital Santo Antônio, em Votorantim, e hoje dezenas de iniciativas são apoiadas. Em 2002, para organizar e qualificar o investimento social das empresas, foi criado o Instituto Votorantim. Foi um instituto que definiu regras claras para o uso de recursos incentivados, assegurando o interesse público no seu uso. No campo cultural, o foco passou a ser a democratização do acesso à cultura, o que se tornou uma marca institucional importante. Um dos projetos apoiados é o Instituto Baccarelli, que ensina música para jovens da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Essa história inspirou a peça escrita por Antônio Hermírio de Moraes e um filme premiado internacionalmente. Ao longo desses anos, o Instituto vem contribuindo para a conexão entre os investimentos sociais e a estratégia dos negócios das empresas. Hoje, a nossa agenda de prioridades inclui temas sociais, ambientais e de governança, que se desdobram na estratégia de cada uma das empresas investidas. Um desses compromissos é o desenvolvimento das comunidades em que atuamos. Também foi fortalecida a atuação como empresa cidadã, apoiando a melhoria da gestão pública dos municípios em que operamos e engajando funcionários e comunidades em torno de uma parceria para melhorar a educação pública. Indo além desse compromisso, as nossas empresas já começam a ver que a superação dos desafios socioambientais também pode se tornar uma boa oportunidade de negócio. Nos próximos anos, veremos surgir no portfólio das empresas produtos e estratégias comerciais com alto impacto social e ambiental. O Instituto é parceiro das empresas, fortalecendo o DNA Votorantim e aliando o conhecimento técnico no campo social ao entendimento profundo dos nossos desafios e planos estratégicos. No ano em que a Votorantim completa 100 anos, as empresas irão celebrar deixando uma contribuição diferenciada no campo social. O PVE, a parceria Votorantim pela Educação, será implementado em 100 municípios brasileiros. Esse programa, que já recebeu diversos prêmios, proporciona à empresa um retorno enorme no relacionamento com a comunidade e com os seus funcionários, pois boa parte dos filhos deles estudam nas escolas beneficiadas pelo PVE. Ao apoiar a educação de qualidade para todos, é criado um ambiente mais promissor para as nossas operações. Levar o PVE para 100 municípios é um desafio enorme e muito significativo. Requer o apoio da alta liderança, o engajamento dos gestores e uma dedicação intensa das equipes diretamente envolvidas. Mas é esse engajamento e essa dedicação que marcam os 100 anos da história da Votorantim. Nossa história se entrelaça com a história das comunidades onde atuamos. Para que nossos negócios sejam bem-sucedidos, as comunidades precisam ser fortes e saudáveis. Na Votorantim, o compromisso com o social é valor, é estratégia, é legado e é futuro.